Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa videoaula de hoje iremos falar do hino nacional brasileiro, já que estamos no mês que é comemorado a independência do Brasil. Você sabe qual é a data que é comemorada a independência do Brasil? Isso mesmo, se vocês falaram 7 de setembro, estão corretos. Mas o que vamos trabalhar no hino nacional? Iremos trabalhar o significado das palavras, aquelas palavras tão difíceis, não é isso que tem lá no livro, que às vezes nem nós mesmos entendemos. Mas vamos aproveitar um pouco para aproveitar a canção e a história que o hino nacional nos passa. Então, para um melhor entendimento, peço a vocês da rede municipal da cidade de Riachuelo, que pegue qualquer um livro que possui o hino nacional no verso, no final do livro. Vamos para o próximo vídeo para acompanhar o hino nacional. O Filho do Ipiranga, as marchas plácidas, de um povo heróico, um grado, um rei tumbante, de um sol da liberdade em raios fúxidos, trilhou no céu da pátria nesse instante. O Filho do Ipiranga, as marchas plácidas, de um povo heróico, um rei tumbante, 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 um rei tumbante. O Filho do Ipiranga, as marchas plácidas, de um rei tumbante, 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 um rei tumbante. O Filho do Ipiranga, as marchas plácidas, de um rei tumbante, 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 um rei tumbante. O Filho do Ipiranga, as marchas plácidas, de um rei tumbante, 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 um rei tumbante. A pátria amada, a pátria amada, a pátria amada, salve e salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábarô que sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, o caso do futuro e glória do passado. A sedes da justiça clava forte, verás que o frio meu não foge ao lugar, nem tem ninguém que adora a própria morte, para a morada. Entre outras filhas, tem praça uma pátria amada, os filhos deste solo é mais gentil, pátria amada, Brasil. O Hino do Brasil Vocês sabiam que o hino do Brasil é considerado o hino um dos hinos mais bonitos de todo o mundo? Observar o que possuem palavras difíceis, não é isso? Só que utilizamos o dicionário para entender e compreender o significado de cada uma delas. Vocês devem observar no final do livro quem escreveu a letra e a música. Vamos para a atividade. Atividade. Primeira questão. Quem escreveu a letra do hino nacional brasileiro? Segunda questão. Quem escreveu a música do hino nacional brasileiro? Terceira questão. Pesquise no dicionário os significados das seguintes palavras. Ipiranga Ipiranga Plácidas Brado Retumbante Fúgidos Penho Idolatrada Vívido Formoso Risonho Lípido Resplandece Ipiranga 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 Colosso Colosso Adorada Gentil Esplêndido Fungúres Florão Garrida Lábaro Ostentais Verde-louro Flâmula Clava Temer Não esqueça de enviar para sua professora. Fique em casa e bons estudos!